O cuidado que se deve ter com a mulher no pré-natal são importantes. O que a mulher precisa saber? Ela precisa ser orientada. A primeira é o tripé do aleitamento materno. A mulher vai passar por um processo de orientação, que é a promoção do aleitamento materno. Ela deve saber as vantagens, as dificuldades, a experiência anterior que ela teve com o aleitamento materno. Em relação ao cuidado com a mama, existia a recomendação anterior de exercícios com as mamas. Esses exercícios foram proscritos, não há indicação, não há evidência científica de que eles sejam eficazes. Em relação ao banho de sol, não há necessidade, não é que seja errado, mas a mulher não precisa ser orientada no pré-natal a fazer banho de sol para fortalecer os mamilos, porque a própria natureza faz essa função. Em relação aos óleos hidratantes, não há recomendação também que se faça, porque a mama produz óleo pelos tubérculos de Montgomeri, que produzem óleo para lubrificação do mamilo, do complexo areolo-mamilar. Em relação aos mamilos, não há necessidade de bico para que o bebê abocane. Ele precisa, o bebê precisa abocanear o complexo areolo-mamilar. E as dificuldades que a mulher terá, que ela tem com o bico do peito, ele pode ser sanado com o nascimento do bebê e não no pré-natal. Com exercícios que se fazia antigamente de puxa, estica, esfrega a toalha, isso não se usa mais. Com exercícios que se fazia, que ela tem com o bico do peito, ele pode ser sanado com o bico do peito, ele pode ser sanado com o bico do peito, ele pode ser sanado com o bico do peito.